Música Eu comento a todos com a paz do Senhor Glória a Jesus Eu quero assim ou para o Senhor Como em um quadro Você que está no seu lar Adore ao Senhor juntamente conosco Pois eu creio que Deus hoje tem uma palavra para você E eu quero te dizer que Deus cuidará De ti, Deus está cuidando de ti Deus está cuidando da sua casa, da sua família Deus está cuidando da tua saúde Aleluia E Ele cuidará até isso tudo passar E vai continuar cuidando Porque Ele é o Deus que cuida Eu quero te dizer nessa noite Que em meio a essa pandemia O Senhor está cuidando dos seus Aleluia Eu tenho visto muitas pessoas contando bênção E mais bênçãos virão É somente você crer no Senhor Pois Ele tem cuidado de nós Aleluia Não desanime Lutará de Ti, no Teu viver, no Teu sofrer, Seu olhar Te acompanhará, Deus levará a morte. Glória! Se o coração ao brindar de dor, Deus levará a morte. Glória! 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 Já com base, Seu eterno amor, Deus levará a morte. Lutará de Ti, no Teu viver, no Teu sofrer, Seu olhar Te acompanhará, Deus levará a morte. Lutará de Ti, no Teu sofrer, Deus levará a morte. Lutará de Ti, no Teu sofrer, Deus levará a morte. Lutará de Ti, no Teu sofrer, Deus levará a morte. Lutará de Ti, no Teu sofrer, Deus levará a morte. E o que precisar, não levará a morte. Lutará de Ti, no Teu sofrer, Deus levará a morte. Lutará de Ti, no Teu sofrer, Deus levará a morte. Lutará de Ti, no Teu sofrer, Deus levará a morte. Lutará de Ti, no Teu sofrer, Deus levará a morte. Lutará de Ti, no Teu sofrer, Deus levará a morte. Lutará de Ti, no Teu sofrer, Deus levará a morte. Lutará de Ti, no Teu sofrer, Deus levará a morte. Lutará de Ti, no Teu sofrer, Deus levará a morte. Aleluia! Deus está cuidando de Ti, não temas. O Senhor é contigo, não te assombres. Porque Ele é o meu Deus, e Ele vai te ajudar. Glória! Vai passar essa tempestade, porque Ele é o Deus que acaba a tempestade. Aleluia! Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus! Obrigado.